É, o preço do Playstation 4, né, 4 mil reais aqui no Brasil, é um preço alto, absurdo, fora da nossa realidade. Eletrônicos, tecnologia, aqui no Brasil os preços são 2, 3, 4 vezes mais do que lá fora, do que fora do país. Tá, é um absurdo. E não adianta você culpar a Dilma, o ministro da Fazenda, o ministro de não sei das quantas, mas não adianta culpar só a política, né, pelo preço alto do Playstation 4, 4 mil reais, eu repito aqui. Não adianta se você também não consegue enxergar o outro lado da moeda, ou os outros lados do dado, depende, existem outros lados. Existe trouxa, é riquinho, burguesinho, playboyzinho, filhinho de papai que compra, assim como os carros aqui no Brasil, os automóveis, tem um preço absurdo, um preço muito alto, 2, 3 vezes mais do que lá fora, e só é vendido por esse preço, além da culpa ser do governo, né, dos políticos, por causa dos impostos, a legislação não muda e tudo mais, e blá, blá, blá. Existem os milionários, os ricos, que compram, ou as pessoas que parcelam em 30, 40, 50 vezes. Assim como os automóveis, o Playstation 4 vai acontecer a mesma coisa. Pessoas vão comprar, a Sony vai continuar com esse preço por 10 meses, até abaixar um pouco. E também, sei lá, o dono de uma loja de eletrônicos, um dono de uma loja de videogames, de games, pode também, ele, não sei, entrar em acordo com a Sony, patentear o preço dele, eu não sei, pode ser. Se ele quiser, ele pode vender por 3 mil ou 2 mil e 500, é só ele querer, é só ele entrar em acordo. E é muito cômodo também para esses capitalistas, para os donos das empresas, para os donos de negócios, para os empresários, para essas meca-corporações, é muito cômodo colocar a sua culpa no governo, na Dilma, no preço que a Sony estipula, se eles mesmos podem e têm o direito de mudar o preço, sendo donos dos estabelecimentos, e não fazem. Então, a culpa é um pouco de todos. Não adianta só culpar um lado do dado, se os outros 5 também têm a mesma parcela de culpa. Então, antes de culpar alguém, vamos saber a situação. A culpa é de todos.